Gente, quem aí sabe dizer se água termal realmente faz bem pra pele ou se é um mito? Não é mito, a água termal é um dos nossos maiores aliados pra tratamento de pele Ela é rica em minerais como zinco, magnésio e esses minerais trazem diversos benefícios pra nossa aderno Entre eles, antioxidante, pois ela protege as células de radicais livres Ela acalma a pele, refresca, ela alivia aquela sensação de queimadura do pós-sol Ela hidrata, então são muitos benefícios Uma dica importante, quem faz uso de cremes à base de ácido hialurônico É essencial que você passe água termal na tua pele antes de aplicar o creme Porque ela vai ajudar a potencializar o efeito desse creme na tua derme O efeito dela é tão incrível que eu fiz um shooting pra revista Mench com 16 modelos O tema era esportes e nós fotografamos numa praça às 11 horas da manhã Era uns 30 graus no dia E é óbvio, eles ficavam vermelhos, estavam transpirando, estava muito quente E não tem como a gente ficar fazendo retoque, até porque não vai funcionar de maquiagem nessa situação Então a minha maior aliada e o que resolveu o problema pra gente conseguir fotografar foi a água termal Então era um clique e água termal em todos os modelos Outro clique e água termal em todos os modelos E os maquiadores, a água termal é um coringão Ela ajuda no pré, no pós, durante a maquiagem Ela reduz os poros, ela traz vício à pele E digo mais, aquelas propagandas que vocês veem com aquela modelo, com aquele cabelo maravilhoso Que normalmente é de shampoo ou qualquer outra coisa Provavelmente o maquiador usou água termal pra escovar esse cabelo, mexa, mexa Sim, quando a gente usa no cabelo pra escovar, ela também traz um brilho incrível Eu faço uso de uma marca nacional chamada Lioti, que é essa aqui Primeiro porque ela é nacional Então eu já gosto de valorizar os produtos de casa Segundo porque, como eu falei pra vocês, a água termal é composta por alguns minerais E a Lioti, ela tem na composição dela um alto índice de zinco O zinco ajuda na estimulação do colagem Além de todos os outros benefícios que eu já falei pra vocês Então abusem de água termal sim, porque ela faz muito bem Eu carrego a minha na bolsa Deixem na bolsa, vai malhar, vai pro parque, vai pegar sol Espirra ao longo do dia, quando você lembrar Porque além dela trazer aquela sensação agradável e refrescante Ela vai fazer super bem pra sua pele Tchau, beleza?